Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmos 44 Quando os israelitas saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e seguiram até o Monte Sinai. A partir dali, seria uma viagem de cerca de duas semanas apenas até a Terra Prometida. 14 dias se transformaram em 40 anos. Um camelo cego teria achado o caminho mais cedo. Deus delineou um percurso sobrenatural longo a fim de tratar o que havia no coração do povo. John Eldred